2019 promete ser um dos anos mais agitados para o cinema com inúmeros lançamentos do novo filão de ouro das telonas, os filmes de super-heróis. Mas no caso desse aqui, estamos falando de um super-vilão. O Coringa é um dos personagens mais emblemáticos do universo de Batman, e este ano ganhará um filme em que ele será o protagonista, ao contrário de ser o coadjuvante para o Homem-Morcego. O ator Joaquim Phoenix é quem vai encarnar o vilão palhaço. Os estúdios Warner Bros. liberaram hoje o primeiro trailer do filme. A estreia ainda está longe, apenas em 4 de outubro. Mas talvez o trailer já dê uma ideia se Joaquim Phoenix vai conseguir superar a marca deixada pelo falecido Heath Ledger, que levou o Coringa a um novo patamar. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br Acesse hostgator.com.br